E chegamos ao sexto episódio de Shogun, onde as coisas parecem mais calmas, mas só parecem mesmo, tá? Porque enquanto alguns continuam tramando e juntando forças para a grande guerra que está por vir, outros seguem ali tranquilos, curtindo um rolezinho na casa de chá e macetando sem perder a compostura de samurai. Pois é, gente, esse sexto episódio aí, né, não teve assim grande ação, não teve terremoto, não teve luta, ninguém cometendo sepucu, ninguém perdendo a cabeça, mas não é porque não teve ação, nem cena de combate, que significa que não aconteceu nada. É um episódio que ele foca muito em cenas de flashback ali, mostrando um pouco pra gente do passado, antes ali do que está acontecendo com o Regente, com o Taekun, com o Toranaga tendo que lidar ali com aquela rebelião, mostra ainda mais um pouquinho do passado pra gente entender um pouco mais da história e dos conflitos políticos que move ali cada um dos grupos de samurai e os seus daiminhos. Também foi um episódio muito focado na mulherada, né, ele se chama ali como as damas do salgueiro, mas ele apresenta muito mais as personagens femininas como um todo. A Mariko é mais bem explorada aqui, conta-se um pouco mais da história dela, a própria Kiku, né, temos ali a introdução da Madame Gin, que é a chefe da casa de chá ali, a Oshiba também tem uma participação e outros personagens femininas importantes que nós vamos citar aqui pra vocês entenderem direitinho o papel de cada uma na história até o momento. E o episódio já começa com um flashback mostrando um pouco da infância de Mariko e Oshiba, dando a entender que elas foram criadas juntas, mas acabaram se distanciando mais tarde quando o pai de Mariko é executado por traição e Oshiba torna-se consorte do Taekun e, consequentemente, mãe do seu herdeiro. E, assim, aqui é onde a gente tem uma grande diferença do material original pra série, tá? Porque no livro não tem, cara, nada dessa coisa do flashback ou de nenhuma passagem que remonte a isso, tá? O passado da Mariko, ele vai sendo contado pelo ponto de vista de outras pessoas e não existe esse relacionamento da Oshiba com a Mariko. Eu não sei exatamente ainda qual é a intenção da série de mostrar isso, de repente justificar porque a Oshiba tá tendo mais destaque aqui, né? Que ela tá ali tentando manipular o conselho de regentes pra lutar contra o Toranaga. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Não sei se é pra fazer o contrapeso, né? De que do outro lado tem a Mariko que tá do lado dele e as duas foram criadas juntas. Não sei, não sei ainda qual é a intenção da série de seguir por esse caminho de mostrar esse relacionamento das duas numa infância juntas. Porém, esses flashbacks são extremamente importantes pra você entender um pouco mais das raízes da briga política toda, né? Porque, de novo, lembrando, né, galera? Ele é baseado ali numa passagem, no momento histórico real do Japão. Quando o Yasu Tokugawa, que na série é adaptado ali pelo Toranaga, ele vai dar início a uma dinastia de Shoguns, né? Ou ao Shogunato Tokugawa, que vai durar mais de 200 anos, acabando ali com o início da Era Meiji, né? Já no século XVIII, se eu não tô enganado, século... Perdão, século XIX, que são aquilo que a gente vai ver lá na série do Samurai X, né? Quem assistiu ali a animação, ou leu o mangá, ou viu os filmes, né? Tá tudo ali sendo mostrado ali. Mas isso é o final da história. Vamos pensar antes aqui do que a gente assiste naqueles flashbacks. Na série, o Shiba é filho de Goroda, que foi governante do Japão antes do Taikun. Na vida real, ele é inspirado em Oda Nobunaga, um grande daimyo que, depois de muitas batalhas, conquistou quase todo o Japão. E aí, galera, é importante dizer que a gente não tá falando ainda do conceito de Japão como um país, tá? Um país ou um reino unificado. Não, eram diversos ali... Regiões, feudos, enfim, divididos. Cada um com o seu grande daimyo, né? Com o seu grande senhor, controlando aquelas terras. Apesar de já existir a figura do imperador, né? Que era visto ali como descendente dos deuses. Era uma coisa muito mais, assim, simbólica do que efetivamente exercendo uma posição de poder. Mas o Nobunaga, né? Que na série é sendo referido ali como Goroda, o pai da Oshiba. Que vai ser morto pelo pai da Mariko. Ele foi um grande senhor, né? Guerreiro, assim, né? Com a morte do pai dele, o Oda Nobunaga, ele começou a conquistar diversas regiões ali pela força mesmo, né? Ele não é tão estrategico. Lógico, ele era um estrategista, mas ele também era conhecido por ser um grande guerreiro. Porém, por ser um cara muito rude, por não ser muito educado, não ser muito paciente, digamos assim. E até cruel, e muitas das vezes, né? Então ele conseguiu, assim, unificar o Japão, entre aspas, sobre a força, né? Sobre a ameaça, sobre o medo. E como eu falei no vídeo passado, o pai da Mariko, o Akeshi Jinsai, Ele é a representação histórica do samurai que realmente existiu, Akeshi Mitsuhidi. Um dos vassalos de Nobunaga, que trama e executa a morte do seu senhor, após ele gerar diversos conflitos. Inclusive, um desses pontos de virada, assim, né? Que forçam o pai da Mariko a chegar, dos mais consequências, de matar o seu próprio senhor, É numa passagem que mostra muito rapidinho ali naqueles flashbacks, Quando aparecem uns monges perdendo a cabeça, né? Vocês devem se lembrar disso, mas não devem ter entendido muito bem. É porque isso realmente aconteceu. Durante o governo, a regência do Nobunaga, ele criou muitos desafetos, né? E existia ali um grupo de monges budistas que encobriam, ajudavam alguns rebeldes Que eram contra a política do Nobunaga. E ele invadiu, cara, o templo lá, a montanha onde esses monges budistas moravam E pegou essa galera e matou, cara. O cara simplesmente matou o monge budista, sabe? Tudo bem que tinha os monges guerreiros ali também, né? Tem aquela coisa muito desse estereótipo ali do budista zen. Mas não, tinham guerreiros entre eles também, mas de qualquer maneira, se você pensar, né? Foi uma atitude, assim, muito drástica até pra aquela época. E isso causou desconforto em muitas pessoas, entre elas o pai da Mariko na série, lógico, que a gente tá falando. E aí é aquilo, né? Quando o pai da Mariko mata o Nobunaga, né? O que seria a representação dele na história, que é o pai da Oshiba Ele é visto como um herói por alguns, né? Porque ele foi contra um cara que era tirano e tal Libertou algumas pessoas Mas também ele é visto como um traidor Porque por mais que o seu senhor seja um arrombado, né? Você como um vassalo fiel a um samurai honrado Você tem que segui-lo e obedecê-lo em tudo, né? Então, sim, ele pode ter feito certo Do ponto de vista de algumas pessoas Mas ele sempre será visto como um traidor E essa sombra da traição vai corroendo Vai acompanhando a Mariko onde quer que ela vá Vai azedando a relação dela com o próprio Buntaro, né? O Buntaro vai lá, vai fazer queixa com o Toranaga uma hora Dizer que ele aceitou ela mesmo em desgraça e tal Ou seja, ela é atormentada Sempre com essa pecha de ser filha de um traidor E ela nem pôde dar cabo da própria vida Como o restante da família, do clã dela Teve que seguir aí como alguém desonrada pela própria família E aí quando eu brinco com essa coisa De que Shogun é uma espécie de Game of Thrones Só que no Japão feudal é exatamente isso, tá? Eu vou fazer até uma outra referência à Game of Thrones daqui a pouco Mas sabe toda aquela passagem que a gente vê sendo contada Na história de Game of Thrones Quando o Robert Baratheon foi lá e tomou o trono do... A Ares, né? O rei louco que era um tirano E aí ele assumiu o lugar e tal Então, pois é, isso é importante pra gente entender a motivação, né? De todos aqueles grandes senhores ali Os nobres da história Aqui em Shogun é exatamente isso, né? A partir daí a gente entende que o Ishido O Toranaga O Sugiyama O Kiama O ONU Todos aqueles daimigos que a gente vê ali No conselho de regentes Inclusive o próprio Tycoon, né? Que já morreu Eles participaram desses eventos todos, né? Eles também eram ali vassalos Eles também estavam de um lado ou do outro Então é legal conhecer um pouquinho da história Pra saber que algumas rivalidades ali Vêm de muito tempo atrás Então, assim, sobre o relacionamento da Mariko com a Oshiba Por que que isso tá sendo mostrado agora? Por que que tem uns flashbacks? Você vai ter uma rivalidade com elas? Cara, sinceramente eu não sei Não sei porque isso não existe no livro Eu não sei se há uma motivação, uma justificativa pra isso Tá sendo tão enfatizado na série Então realmente a gente vai ter que aguardar aí Pra ver no que que vai dar essa decisão de roteiro Um pouco mais pra frente E aí seguindo os acontecimentos da série A gente vê alguma repercussão ali ainda Sobre o terremoto, né? Que é muito mais, assim, super valorizado Do que ele é no livro No livro ele é visto como algo realmente mais comum Na série dá a entender Que o Turanaga perdeu ali Boa parte do exército dele Que milhares morreram Acho que tá tudo destruído Então, assim, na série Tá uma ênfase um pouco maior nisso Inclusive aquela reunião ali do conselho de guerra Que o Turanaga faz numa praia, né? Aquilo é feito dentro de um templo Tem toda uma politicagem ali O próprio Anjinsan Ele é muito mais honrado na série Do que no livro, né? Ele recebe ali um monte de homenagens, né? Públicas feitas pelo Turanaga Ele recebe ali o comando da divisão de canhões Que no livro não são canhões São mosquetes Mas, enfim, uma diferença que não importa E ele recebe até as espadas do próprio Turanaga Porque vai lembrar, né? Quando o Turanaga cai naquele buraco Durante o terremoto O Anjin vai lá e dá as espadas dele Pra ele não sair dali sem nada, né? Tipo, porra, um grande senhor Não pode andar por aí sem as suas espadas Aí o Turanaga vai e devolve esse favor a ele E tudo isso publicamente, né? Então, assim, uma maneira dele honrar o Anjinsan pela coragem Mas também de instigar as pessoas mais próximas Porque o Turanaga, ele faz isso Ele tá sempre incentivando alguma rivalidade Alguma tretinha Logicamente tudo sob o controle dele Pra fazer com que os seus vassalos Os seus subordinados Os seus servos, enfim Queiram sempre competir Pra ver quem é o mais leal Quem é o mais útil Quem tá mais próximo dele Quem ele pode confiar mais Quem quer mais agradá-lo Então ele força realmente essa rivalidade Esse ciuminho O homem fica ali todo putinho Porque O esquadrão De canhões Era do Yabu Aí o Yabu Levou aquele sabão Do Turanaga no episódio passado Foi dado pro homem Agora o homem já perdeu Voltou pro Anjin Então, cara O Turanaga, ele vai jogar Com essa galera ali De acordo com as motivações Até onde for Do interesse dele Mas o foco do episódio mesmo Foi a mulherada, né? A gente pode começar falando ali Da Mariko Que mostrou muito mais dela Nesse episódio Da coisa de que A fé dela, né? A fé católica dela ali Às vezes é confrontada Com o dever dela Sendo samurai Ela traduzindo ali As palavras do Do Anjin Pro Turanaga Ela vai dar uma discussãozinha Com ele ali Porque ela se recusa A acreditar que os padres Estão ali Só pelo lucro, né? Então Ela ainda tá Meia Iludida, né? De que Não existe política, né? Existe só a religião E a fé, né? Ela tá vendo só o lado bonito Da religião Ela tá esquecendo Toda a politicagem Que existe Então Ela é confrontada Com isso o tempo inteiro O Turanaga Sabe disso E é uma forma De ele estar testando Também a lealdade Dela o tempo inteiro Fica ali nítido, né? Quando ela fica espantada Do Anjin Santa Ficcionado Na questão Do navio negro, né? Ele oferece inclusive Essa alternativa Pro Turanaga Dizendo que ali Tem muitas riquezas, né? Que eles podem realmente Conquistar aquele navio A obsessão Do Blackthorn Durante parte da história É realmente Conseguir o navio dele Pra atacar o navio negro Antes que ele deixe o Japão E volte lá Pra Portugal Levando ouro Prata Mercadorias Enfim Isso fica Bastante nítido E o que fica nítido Também É a tensão Sexual Ali Entre o Anjin E a Marika O tempo inteiro, né? Eles estão sempre Se olhando ali Aquela coisa Discutindo Por causa de nada Dá vontade de falar Tipo Mano Se beija logo Sabe? Vocês estão aí Com essa tensão Sexual toda no ar Algumas pessoas Começam a perceber isso O próprio Turanaga Percebe E olha como que ele é Ele vai Conversa com ela Ela fala que Inclusive ela se abre Até mais na série Do que no livro, né? Sobre O relacionamento dele O buntário vai lá Vai fazer queixa Pro Turanaga também E aí o Turanaga Manda pra ele Por que você não se divorcia, porra? Se tá tão ruim Ficar com ela Se é um grande esforço Se divorcia Mas aí ele Bota ali Pra dentro E não fala nada Então Só quer Reclamar Só quer encher a porra do saco Também Então o Turanaga Sabe disso Ele sente essa tensão Sexual ali Que tá rolando Alguma coisa Entre a Mariko E o Anjinsan E faz com que Ela o acompanhe Até a Casa de Chá Pra servir de tradutora De tradutora Mas ele vai empurrando Na esperança De que Vamos ver até onde isso vai Sabe? Tudo mantendo ali Jogando todo mundo Como uma marionete Inclusive lá na Casa de Chá A própria Kiku Ela sente, né? Que Tá rolando alguma coisa E ela meio que oferece Ali pra Mariko Fala Olha Aqui é uma casa discreta, né? Se vocês quiserem Dá pra rolar alguma coisa E tal Mas a Mariko Se faz de desentendida E aí tem até aquela cena Onde a Kiku Tá explicando Pra um Anjinsan O que é O mundo do Salgueiro Que as damas estão ali Num momento de liberdade Onde as pessoas Podem ser livres E esquecer as pressões E as responsabilidades Do mundo exterior Mas a cena mostra Como se fosse Aquilo ali Uma coisa que a própria Mariko Tá falando Pra um Anjinsan E ao mesmo tempo É algo que serve Pra ela também Sabe? Aquele momento Onde ela pode Se libertar Daquela condição Opressora Que ela vive De fé De religião Do dever dela Como samurai De esposa De um marido Violento Então Sabe? É mexendo muito Com a cabeça dela Naquele momento E a Mariko É uma personagem Muito forte Sabe? É uma personagem Que eu gosto muito Eu acho que a Ana Sawai Tá fazendo ela bem Eu só Na minha visão Tá? E aí uma crítica Só de quem leu o livro Eu ainda acho Ela muito fria Como Mariko Sabe? Eu acho que a Mariko No livro Ela é Lógico Centrada Né? Ela não deixa Transparecer os sentimentos Mas Eu acho que a Ana Sawai Ainda tá Muito presa No papel Eu queria ver ela Se soltar um pouquinho mais Inclusive Fica uma curiosidade aqui Né? Que eu não tinha percebido ainda Mas a Ana Sawai Ela participou De Velozes e Furiosos 9 Né? Não sei se vocês Notaram isso também Eu posso estar dizendo Uma coisa óbvia aqui Mas depois eu acabei Percebendo isso E achei divertido E não podemos deixar De falar das damas Do mundo Do salgueiro Que ganharam destaque Nesse episódio Inclusive o nome Do próprio episódio Remete a elas Né? A Kiku e a Madame Gin São personagens Que agem nas sombras E conhecem segredos De todo mundo Afinal É com elas Que os grandes Daimiyus Acabam se abrindo Em algum momento E uma personagem E uma personagem Que ela é apresentada Aqui né? Talvez não tenha Dado muita ênfase Pra ela Que é a Madame Gin Que no livro Se chama Giyoko Que é a A cafetina Né? A mama-san Ali é ela Que é a dona Da casa de chá Ela que negocia Ali o Os serviços Da Da Kiku né? E vai lembrar Que quem negocia isso São as mulheres Quem vai negociar com ela É a Mari E a Fujiko Porque a Fujiko Como Cortesã Como consorte Do Anjin-san É dever dela também Fazer essa negociação Porque essa mulher Não mexe com dinheiro Gente Eles não negociam Eles consideram isso Desonroso Então As mulheres Como as gestoras Da casa Elas é que devem fazer Esse papel de cuidar Das Das finanças Né? Inclusive Para os caras Irem para uma Casa de chá Para um bordel Seja lá Como é que vocês Vocês querem chamar Aquela negociação Entre elas ali No livro Ela é um pouco Mais sutil Ela não é tão direta A Madame Giyoko A Madame Guin No caso É uma personagem Maravilhosa Porque ela chora Ela fala Que ela está sofrendo Muito Que são tempos difíceis Né? Então Dá aquela chorada Ali Para tentar arrancar Um pouco mais de dinheiro Mas a Mariko Também não é fácil Mas ficam disputando ali Na série Eu entendo Que tem que ser Um pouco mais resumido Um pouco mais curto Então Elas tem um diálogo Bem mais direto ali Mas é uma personagem Que eu aconselho a vocês Que se ela For aproveitada Como ela é no livro Cara Ela conhece segredos E podes de todo mundo Sabe? Então futuramente Tê-la como aliada Para o Toranaga É algo muito bom E uma coisa Que eu já falei Aqui também Algumas vezes É que a Kiku Que é interpretada Aqui pela Yuka Kouri Bem Ela tendo bem ali Ela é bonita Ela é boa atriz E tal Só que ela faz Uma Kiku Muito saidinha Sabe? A Kiku Originalmente Era um pouco mais meiga Ela não é tão atirada Inclusive aquela cena Toda da Casa de Chá É uma cena longa Né? Logicamente que não daria Para fazer isso Em uma série de TV Eu entendo Não tem tempo Para explorar tanto Mas é um capítulo Inteiro Da Mariko E do Anjinsan Com a Kiku Na Casa de Chá E aí tem Todo o ritual Dela recebendo ele Aquela coisa do chá Né? Que é mostrado ali Ela serve no chá Tem a comida Depois ela vai Tocar a música Para ele Vai cantar Só que ele não entende Muito bem Aí ela pede Para ele mostrar Como é Na terra dele No país dele Ele levanta Faz uma dança De marinheiro Para ela Ela acha divertido Aí eles começam A falar sobre comida Falam sobre sexo Sobre como os japoneses Encaram isso Diferente dos europeus Inclusive tem uma parte Onde ela pega Uma mala Só de brinquedinhos Né? E aí mostra para ele Ali as bolinhas Telandesas Plugue anal Né? Consolo Tudo isso De maneira artesanal Lá no Japão feudal Então ele fica até Meio desconcertado Assim E no final Ele acaba realmente Dormindo com ela E aquele final Né? Onde ela vai se despedir Dele Aquilo ali também Tem uma importância Porque Segundo A visão deles Quanto mais Uma cortesã Faz questão De publicamente Né? Se despedir E demonstrar Respeito Para o seu cliente Significa que ele foi Importante Né? Que ele Que ele fez bem O trabalho ali Né? Que ele foi educado Então é uma maneira De ela demonstrar Prestígio Para ele Na série Isso passou direto Não é explicado Mas o fato De ela ir lá fora E se curvar Para ele Até o homem Fica ali com ciúme Porque ele gosta dela E tal Você vê que todos Os moradores Da vila Estão espiando Para ver Se ele vai ser Realmente honrado Então quando ele sai Dali A turma Está toda falando Fala Porra O Anjin-san É o maluco Que velho O cara macetou Gostoso ali Sabe? Você viu que a Kiku Foi lá Né? Para ele E tal Então é É Conta muito Aquela cena de despedida E do outro lado Dessa história toda Temos a Oshiba Que continua Tramando Contra o Toranaglen Influenciando ali O conselho de regentes A mãe do herdeiro É a mulher Mais influente Do Japão E vai fazer De tudo Para segurar O seu poder Também é outra Grande diferença Talvez a Oshiba Seja o personagem Com mais diferenças Entre o livro E a série Porque no livro Ela não tem Esse destaque todo Ela não tem Essa força toda Lógico que ela É influente Aquela coisa Dela manipular O Ishido ali Meio que Se oferecer Para ele Tipo Olha Quem sabe Você não Pode ter tudo Que o Nosso antigo Líder tinha Que o Tycoon Tinha Se você For um Chefe Um líder Forte Enfim Ela está dizendo Para ele o seguinte Se você fizer O que eu quero A gente vai ficar Junto E o Ishido Gosta dela Ela manipula Sim Mas essa coisa De efetivamente Ela ir lá E sabe Querer influenciar O conselho Não é Ela ainda é Entendam O que eu vou Falar aqui Pelo amor de Deus Ela ainda é Uma mulher Dentro daquele universo E pelo fato De ela ser mulher Ela está Entre aspas Aqui Num status Enferior Mesmo ela sendo A mãe do herdeiro Então sim Ela tem influência Mas em uma Sociedade Onde os homens Ocupam A liderança Das castas Ela não teria Essa força Toda ali De decisão O que me parece É que Como É uma série Feita Por uma linguagem Atual Talvez eles Queiram dar Maior participação Para uma personagem Feminina Porque aquele Conselho de regente É só um homem Véio ali Então assim Sabe É É tentar Colocar um pouco Mais ali Talvez De uma representatividade De uma personagem Feminina Forte Como Antagonista Ali Da própria Mariko E Doutora Naga Enfim Sabe Colocar uma mulher Forte de cada lado A Mariko De um lado E o Shiba Do outro Eu acho que a série Ela está com essa Intenção Não me incomoda Mas No livro É bem diferente Só deixando isso Claro Para quem Lê o livro Ou vai ler Nada dessa Influência dela Existe ali Inclusive Da onde vem Esse ódio Todo da Oshiba Contra O Toranaga Eu cheguei a mencionar Isso Vocês viram Os vídeos anteriores Que eu falei Que existe ali Uma Uma possibilidade Do herdeiro Não ser filho Do Taikun E o Toranaga Tem a ver com isso Eu comentei Esses vídeos passados Eu não quero falar agora Que eu não quero dar spoiler Eu não sei até onde A série vai Tá Mas eu não sei Se será revelado Por que ela Odeia tanto O Toranaga Assim Mas Caso não seja mencionado Eu explico aqui Direitinho Por que E qual é o papel Lá do Taikun E do herdeiro Nisso tudo Eu prometo Inclusive A Yodoku Que é a esposa Mais velha Do Taikun Ela é partidária Do Toranaga Já apareceu Em episódios anteriores Dela falando Antes dela morrer Dela falando Para Oshiba Fala Cara Você tem que Casar com o Toranaga Isso vai acabar Com a guerra Você vai ter Um Daimyo Forte Leal Ao seu lado Que não quer ser Shogun Porque O Toranaga Fala o tempo inteiro Que não quer ser Shogun Então você confia nele E ele vai te ajudar Ali A proteger O herdeiro Do regente E de todas as outras Influências externas Mas como ela odeia O Toranaga Ela não quer fazer isso E toda aquela passagem De Osaka Ali Ela é meio inventada Tá Que a gente vê Nesse episódio A coisa lá Do teatro No Onde o tal Do Ito Tá fazendo o papel Lá do Taikun E ele é convidado Pelo Shido Pra fazer parte Do conselho Aí tem depois Ali um negócio Tipo um incêndio Com o Hiromatsu Tendo que Fugir Quase escondido Pra ir encontrar Com O Toranaga E dizer que O conselho Já tá se reunindo E tal Com mais um membro Cara Nada daquilo ali Existe no livro Aquela emboscada Do Shido Contra o Sugiyama Pra abrir Mais uma vaga Também nada Daquilo ali Acontece No livro Eu entendo Que talvez seja Pra acelerar O processo de guerra Porque é o que todo mundo Quer ver A série só tem 10 episódios Chegamos até o sexto Eu sei que a maioria Do público Tá esperando realmente O confronto Quando vai acontecer Então acho que Eles estão colocando Mais elementos Pra botar pilha Pra botar fogo Lenha Nessa Nessa fogueira E o episódio fecha Com os preparativos De Toranaga Para a guerra E a revelação De seu grande plano Que é declarar Céu Carmezim E assim Atacar com todas As suas forças O castelo de Osaka E aí pra quem não entendeu Gente Céu Carmezim É um código É uma senha Digamos assim Que ele tem Já tudo estabelecido Já tem um protocolo Ali que ele vai Disparar Pros líderes E aliados dele Que é O último recurso Sabe Se toda política Se toda estratégia Se todos os planos Derem errado Ele executa Céu Carmezim Manda mensagem Pra todo mundo Manda os pombos lá Os espiões Os mensageiros Todas as forças Se reúnem E partem de uma vez Pra tentar invadir O castelo ali Numa missão quase suicida Tá Agora Se ele vai fazer isso Ou não Meus amigos Aí só seguindo A série aí Pra gente falar Essa foi a nossa análise Do sexto episódio Eu quero agradecer Mais uma vez Todo mundo Que tá assistindo Acompanhando aqui A galera que tá pedindo Os vídeos Cara Eu tô realmente Assim muito feliz Que vocês estão acompanhando Algo que eu gosto muito Eu sei que os nossos vídeos De análise Ficam longos aqui Eu vejo uma outra galera Comentando Sobre a série Fazendo vídeos mais curtinhos Mas é porque Como eu gosto Eu acho que eu me estendo Muito aqui Mas também Eu tento fazer tudo Com muito carinho E trazer o máximo De detalhes Pra vocês Pra quem leu os livros Pra quem não leu os livros Pra quem gosta De história Pra quem gosta Dessa pegada De Japão Feudal Ali Eu tô tentando trazer O máximo De informação possível Então por isso Que os vídeos Ficam longos Quase do tamanho Dos episódios Da série Mas cara Se vocês estão aqui Comigo Eu só tenho A agradecer Muito 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 E a única coisa Que eu peço Em troca É que você Dê um like Aqui pra gente Ou um dislike Se você preferir Mas se inscreve Aí no canal Que nos ajuda E nos incentiva Bastante Toda semana Com uma análise De Shogun E outros conteúdos Que a gente tem Aqui no nosso canal Tá bom galera É isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima E valeu